E a partir de agora a gente vai saudando a todos que também estão conectados no Superbike.com.br O site oficial do Elf Superbike Convidando a todos para acompanhar com a gente essa quarta etapa da temporada 2012 do Elf Superbike Com transmissões ao vivo do Autódromo de Jacarepaguá, Rio de Janeiro Quarta etapa da temporada do Elf Superbike Series Placa de 3 minutos, placa de 3 minutos Já temos as motos alinhadas no grid 4x4 formando as filas E daqui a pouquinho a gente vai para o show de velocidade do Elf Superbike aqui no Rio de Janeiro Foram 3 treinos de classificação ontem Placa de 3 minutos, placa de 3 minutos Apenas uma pessoa por moto Apenas um mecânico por moto Retirar cobertor de pneus Placa de 3 minutos Já temos a frente do grid a placa de 3 minutos 3 minutos a frente do grid a placa já levantada daqui a pouquinho Vamos para a volta de apresentação e alargada Desta etapa Foram 3 treinos de classificação ontem Confirmando A pole position para o piloto Gaúcho Maico Teixeira Ele que vem brigando aí pela liderança do campeonato Com o Danilo Andrique Danilo Andrique que também mostra a recuperação Vai largar na primeira fila É o quarto colocado Com a sua BMW de número 64 E para você que está Conectado no superbike.com.br Você manda sua mensagem para a gente através do Twitter No arroba Superbike Brasil Manda um recado aí para o seu piloto preferido Aquele que você está torcendo nesse campeonato Aqui no Rio de Janeiro A galera na arquibancada não arreda a pé não Para acompanhar o mundo da velocidade Do Elf Superbike em um domingo Cheio de atrações aqui no Rio de Janeiro Dentro da programação do Campeonato Brasileiro de Gran Turismo Placa indicativa de um minuto Por favor equipes deixem o grid liberado Já temos placa de um minuto para a volta de apresentação E aí as equipes Os mecânicos Pessoal de promoção Já vai deixando a pista livre para os pilotos Do Elf Superbike Superbike Foram 53 motos inscritas Para essa etapa aqui do Rio de Janeiro Nós temos Alinhadas no grid E nós vamos já para a volta de apresentação Para que a gente tenha a volta de apresentação Quarta etapa do Elf Superbike No Autódromo Internacional Nelson Piquet Nos 3.096 metros Do traçado do Autódromo Nelson Piquet No Rio de Janeiro Vamos ter as emoções Portanto do Elf Superbike Na sua quarta etapa Por favor Por favor E nós estamos esperando só vocês Para dar a largada Os pilotos ali já alinhados Prontos para essa volta de apresentação Direção de prova Dá mais um recado para a rapaziada Agora sim tudo certo Vamos para a volta de apresentação Do Elf Superbike Aqui no Rio de Janeiro Bandeira Verde A quarta prova da temporada De 2012 Bandeira Verde Para a volta de apresentação E você vai conferindo aí O grid de largada A primeira fila Tem o Maico Teixeira Que fez 1 minuto 14461 É o tempo do pole Com 148.2 km por hora De média no treino Segunda posição Para o Danilo Lewis A moto 17 Terceira posição Para o Cachorrão Chega aí com a sua moto Ronda de número 51 E completando a primeira fila O Danilo Andrick Líder do campeonato Com a moto 64 Na segunda fila Já conferimos com Diego Pretel Moto 88 O Bruno Corano É o sexto colocado Com a moto 34 O Doca Vem na sétima posição E o Luiz Cerciari Com a moto de 191 Fecha a segunda fila Na terceira fila Vamos com o Diego Faustino Moto 68 Seguido ali pelo Alan Douglas Com a moto 78 A décima primeira posição É do Wesley Gutierrez Com a moto 47 A décima segunda posição Para o Helder Chad Com a moto 116 Quarta fila Com o Matheus Piva Maurinho Tomassini Com o Alberto Braga E o Rodrigo Benedites Com a moto 97 Décima sétima posição Para o Jaime Cristóbal A moto 71 O Nick Yatauro Vem com a moto 39 Ricardo Pelosini Com a moto 19 É o décimo nono colocado Vigésima posição Para o Ricardo Gornati Vigésimo primeiro Para o Marcelo Cortes Massão de Chimoto Na vigésima segunda posição O Rodrigo Sampaio Vigésimo terceiro Davi Costa Vigésimo quarto João Sobreira Vigésimo quinto Luiz Carvalho Vigésimo sexto O Alex Pires O vigésimo sétimo Luiz Feitpaldi Vigésimo oitavo Renato Werneck Na vigésima nona posição Abrindo mais uma fila O José Albuquerque É o trigésimo colocado Bernardo Cochin É o trigésimo primeiro O Levi Mendes Lopes É o trigésimo segundo O Carlos Colossi É o trigésimo terceiro Fabinho Brandi Na trigésima quarta posição Ives Moraes Na posição de número 35 Walter Pimentel Na 36 O Vado Gomes Na 37 O Aloysio Coutinho Na moto 38 O Matheus Oliveira Na moto 39 E o Renato Mota Fechando o grid Com a moto de número 70 É o quadragésimo colocado São portanto 40 motos alinhadas No grid Aqui do autódromo de Jacarepaguá Galera na arquibancada Já prepara aí o seu celular Já prepara a sua câmera Pra essa super largada Do Elf Superbike Maiko Teixeira Que vai largar na pole position Já vai chegando Ele larga por fora É a moto de número 36 Do Maiko Teixeira Que nos treinos Andou com média De 148.2 km por hora Cravou a pole Com 1.14461 Uma diferença De 0.44 Pro Danilo Lewis Que vai de Kawasaki Com 1.14505 E uma diferença De 0.445 Pro cachorrão Que é o terceiro colocado 1.14911 Os três na casa De 1.14 Depois do tempo Do Danilo Andrique O líder do campeonato Com 1.15048 De BMW S1000RR Do Danilo Andrique Já vai pintar A luz vermelha Vamos pra largada Tá valendo O Elf Superbike Na pista No autódromo De Jacarepaguá No Rio de Janeiro E já fica pra trás Ali o Maiko Teixeira Já perde a primeira posição O Maiko Teixeira É o início das emoções Do Elf Superbike Aqui em Interlagos O Danilo Andrique É quem já vem pra ponta Já pulou da quarta Pra primeira posição O Danilo Andrique É o líder da prova Nesse início Vem acelerando A sua BMW Meu Danilo Andrique O Maiko Teixeira Tá ali na cola dele Eles largaram Na reta oposta Aqui de Jacarepaguá Vem agora Pra passar na frente Da torre de comando Na frente da cabine Aqui do Superbike.com.br Onde está Todo o sistema De cronometragem Olha o Maiko Teixeira Como já vem na cola Do Andrique E a senhora Passa rápido Aqui na frente Pra oficialmente Abrir essa primeira volta Danilo Andrique Portanto na primeira posição Com o Maiko Teixeira Em segundo As motos aceleram forte Faz um traçado Um pouco mais fechado O Maiko Teixeira O Danilo Andrique Vai segurando Essa ponta E o Maiko Teixeira Vem na cola Dá a pinta De que a prova Vai ficar pros dois É a briga Pela liderança Lado a lado O cachorrão de terceiro Veio pra quarto E o Maiko Teixeira Vai adotando Sempre um traçado Um pouco diferente Do traçado Do cachorrão Traçado um pouco Mais fechado A gente vai observando A gente vai observando Aqui na tela Do superbike Ponto com Ponto BR Eles vem agora sim Pra completar A primeira volta Por dentro O Maiko Teixeira Assume a ponta E o Danilo Vem pra dar o troco Passa aqui Passa empinando O Danilo Andrique É o primeiro colocado O Maiko Teixeira Mantém a segunda posição O Doca passou em terceiro O cachorrão em quarto Danilo Lewis em quinto O Bruno Corona É o sexto colocado O Alan Douglas Pulou de décimo Para a sétima posição Alan Douglas O Diego Faustino É o oitavo O Diego Pretel É o nono O Cerciari Já é o décimo colocado Um pega Que promete Promete bastante Entre o Danilo Andrique E o Maiko Teixeira E olha o Doca E o Ludo Forte Tracendo consigo o cachorrão E o cachorrão Já é atacado Ali pelo Danilo Lewis Na briga Pela quarta posição Primeiro pelotão Vai andando junto Cachorrão Já assume É terceira posição Deixa o Doca em quarto Já é o terceiro O Cachorrão O Doca Vem ali na quarta posição Com o Danilo Lewis Na sua cola O Bruno Corano Já está encostando Na rapaziada Também do primeiro pelotão Eles vêm para fechar Essa volta E simplesmente A cronometragem Nessa volta Na passagem O Michael Teixeira O Michael Teixeira O Michael Teixeira O Michael Teixeira consegue abrir um pouquinho, o Cachorrão já deixou pra trás o Danilo Andrique o Cachorrão já é o segundo, o Danilo Andrique é o terceiro o Doca vai se segurando ali na quarta posição seguido do Danilo Lius e do Bruno Corano, são os seis primeiros colocados o Cerciari vai liderando na categoria Master na categoria estreante a gente tem o Wesley Gutierrez ou melhor, o Helder Chad Helder Chad faz a ultrapassagem agora a moto 116 do Helder Chad faz a ultrapassagem na moto 47, que é a moto do Wesley Gutierrez ele é o líder da categoria estreante mas seguimos focando, tem gente passando reto aí na grama e vai pro chão, moto 112 é a moto do Davi Costa Davi Costa que é da Pro Amador com a sua Honda CBR 1000 RR você revê aí na tela do superbike.com.br e revê uma briga sensacional a ultrapassagem do Michael Teixeira na volta anterior pra cima do Danilo Andrique e depois o troco do Danilo Andrique empinando a sua moto pra cima do Michael Teixeira tá linda a ultrapassagem aí o fim de prova pro Davi Costa vem os líderes pra completar mais uma volta e o Michael Teixeira passa como líder e passa também fazendo a volta mais rápida da prova 1.15.355 média de 146.5 km por hora essa volta do Michael Teixeira mostra que tá muito afim o Michael Teixeira de comemorar uma vitória aqui no Rio de Janeiro pra embolar de vez o campeonato na sua tela inteirinho aí o cachorrão volta de número 51 vai acelerando o cachorrão tá na segunda posição o cachorrão Danilo Andrique líder do campeonato vem aí ó de BMW ao terceiro colocado o Danilo Andrique com a sua BMW S1000RR o Doca é o quarto colocado tá aí ó a moto no amarelo do Doca moto de número 90 a Honda CBR1000RR atrás, logo atrás dele comadinho tá aí a moto 17 a moto do Danilo Lewis a Kawasaki CX10R logo na sequência vem o Alan Douglas com a moto 78 depois o Bruno Corano que vai correndo com a sua Kawasaki ZX10R Bruno Corano moto 34 é o sétimo colocado aí o Alan Douglas o sexto atrás dele você viu ali todo de preto o Bruno Corano tá aí ó inteiro na sua tela cortando a reta dos boxes aqui em Jacarepaguá e já traz com ele ali o Pretel Diego Pretel bota 88 é o oitavo colocado e com isso já temos cinco voltas completadas aqui em Jacarepaguá faltam portanto doze voltas pro término da prova do Elf Superbike aqui no Rio de Janeiro temperatura aqui no Rio que já vai ultrapassando vai chegando bem perto da marca dos 30 graus aí o Diego Faustino pra você o nono colocado moto 68 do Diego Faustino e a gente vai a caça do Luiz Cessiari com a moto de número 191 ele que é o primeiro da categoria Pro Master e tem gente no chão a gente vai vendo aqui na imagem recuperada o Renato Mota da moto de número 70 fica ali esbravejando o Renato Mota Renato Mota da moto 70 ele que largou lá atrás na prova era o 39º colocado já fica de fora enquanto isso lá na frente vai andando Maiko Teixeira o líder da prova deste domingo aqui em Jacarepaguá e a gente vai ficar de olho agora na diferença do Maiko Teixeira pro cachorrão que é o segundo colocado porque os dois abrem em relação ao pelotão que vem aí na disputa do terceiro lugar e ficamos de olho nessa diferença que na volta anterior era de 1.3 mas o cachorrão na primeira parcial tirou 0.1 na segunda parcial o cachorrão tira mais 0.1 o cachorrão vai pra encostar definitivamente no Maiko Teixeira vamos ficar de olho agora na terceira parcial aí o Maiko já dá uma acelerada já dá uma enrolada aí no cabo do acelerador o Maiko Teixeira consegue abrir 0.1 ou 0.05 pra ser mais preciso em relação ali ao cachorrão e eles vêm pra completar mais uma volta é a sétima volta que vai ser completada já passa o Maiko Teixeira pra completar essa volta passa também o cachorrão a diferença se mantém mais ou menos na mesma 1.4 a briga vai ficando boa agora pela terceira e quarta posição aí Danilo Andrick puxando a fila em terceiro toca em quarto Danilo News em quinto o Alan Douglas em sexto Bruno Corano em sétimo Diego Pretel em oitavo Diego Faustino na nona posição Luiz Cerciari é o décimo Rodrigo Benedites o décimo primeiro Wesley Gutierrez o décimo segundo Helder Chard é o décimo terceiro aparece na décima quarta posição a moto de número 87 do Alberto Braga na décima quinta posição Matheus Biva com a moto 54 décima sexta posição pra moto de número 144 do Marcelo Cortes aí vem a moto número 5 do Mauro Tomassini na décima sétima posição o Jaime Cristóbal em décimo oitavo o Nick Yataura em décimo nono na vigésima posição o Luiz Carvalho ganhou seis posições desde a largada o Luiz Carvalho e o Pelosini aparece ali na vigésima primeira posição é a ordem mais ou menos aí da classificação dos 21 primeiros colocados o Supermank aqui no Rio de Janeiro aí na sua tela Bruno Corano sexto colocado vamos conferir agora no complemento da volta o Bruno ganha a posição ali do Pretel o Pretel cai pra sétimo colocado passando na reta em frente a galera empinando a moto da Lilandrick o Doca vem junto com ele vem junto com ele também o Luiz e vem o Corano tem gente tentando sair da caixa da caixa de brita olha que briga boa hein do Danilo o Luiz na quinta posição com o Doca que é o quarto e o Andrick que é o terceiro essa briga tá sensacional o Luiz tenta chegar ali pra cima do Doca mais atrás fica o Bruno Corano só esperando o que pode sobrar pra ele vai se mantendo na terceira posição o Danilo Andrick faltando oito voltas pro final da prova já ultrapassamos metade de prova aqui em Jacarepaguá e a gente vai lembrando que dos 53 inscritos 12 ficaram de fora justamente por conta do tempo limite o tempo corte no treino de classificação tempo que foi fixado em 1 minuto e 22 segundos ficaram de fora o Alexandre Sayuon o Otton Russo Leymar Sanches Pedro Barata o Nelson Gonçalves o Fernando Ferraz a Érica Cunha o Marcos Trota Fábio Neto Jean Balèche Carlos Rottier Reginaldo Gamba e a Babi Paz pilotos que ficaram de fora da prova e olha o Danilo Lewis tenta por fora ali pra cima do Doca não consegue o espaço ele vem pra tentar de novo inteirinha na tela do superbike.com.br a briga pela terceira posição o Danilo vem ali na frente trazendo a moto fazendo o traçado que tem que fazer pra garantir posição e o Doca ao mesmo tempo que tenta chegar no Danilo fica de olho porque atrás dele está o Danilo Lewis conferindo aí os cinco primeiros que vem pra completar mais uma volta Maiko Teixeira Cachorrão Danilo Andrique Doca e Danilo Lewis pra estender um pouquinho mais essa lista aí já passa pra completar o Bruno Corano na sexta posição na sétima posição o Diego Pretel e na oitava posição o Diego Faustino são os oito que já completaram dez voltas passa agora o Cerciani e completando também a décima volta e olha o ataque ali pro Maiko Teixeira é ele passando o retardatário o Maiko já vai o Maiko Teixeira já vai passando lá pela moto de número noventa e nove vai passando legal tem o Levi Lopes ali também na fila ele já vai levando vai abrindo já vai encontrando os últimos colocados vai dando volta a Maiko Teixeira na liderança da prova e olha o Danilo Lewis aí pra cima o Doca vai segurando ali o Danilo Lewis e o troco foi pra cima do Danilo Andrick o Doca passa o Danilo Lewis também passa e o Andrick cai de posição vai ali pra quinto colocado o Danilo Andrick terceira posição é do Doca são as trocas de posições aqui ficamos atentos agora complemento décima primeira volta o líder já passa já passa o Maiko Teixeira vamos ter troca agora nas próximas posições passou o Doca em segundo o cachorrão acabou errando lá na curva ficou pra trás o cachorrão e por isso o cachorrão perde posições vai lá pra quinta posição o cachorrão errou no traçado perdeu posições por isso o Danilo Lewis é o terceiro o Danilo Andrick é o quarto e o cachorrão agora é o quinto colocado e o Danilo Lewis vai pro ataque pra cima do Doca pra tentar assumir essa segunda posição olha que briga boa os dois estão lado a lado no traçado o Danilo Lewis é o segundo colocado passa o Danilo Lewis moto de número 17 já deixou o Doca pra trás é o segundo colocado o Danilo Lewis vem acelerando e acelerando forte eles vão passando ali pela moto do Fabinho Brand a moto de número 33 o cachorrão vai pro ataque ali pra cima do Danilo Andrick você conferindo tudo olha de novo o Doca tentou proteger por dentro na curva o Danilo Lewis foi lá fora deitou mais deitou pra cima do Doca e aí a tangência da próxima curva era dele Danilo Lewis assume sensacional uma segunda volta vem pra completar essa décima segunda volta na segunda posição o Doca passa em terceiro o Andrick em quarto o cachorrão em quinto o Corano em sexto o Pretel em sétimo Faustino em oitavo eles completam doze voltas faltam cinco voltas pro final da prova o Elf superbike aqui em Jacarepaguá o Michael Teixeira que é o líder da prova abre sete segundos de vantagem pro Danilo Lewis vai andando muito o Gaúcho o Michael Teixeira aqui no Rio de Janeiro tá aí ó a diferença na volta anterior sete cento e dezenove e a diferença do Michael pro Danilo Lewis agora dá uma diminuída ali pra casa dois seis segundos por conta das parciais esse cálculo aí que apareceu na sua tela já tá com a terceira parcial por onde eles passaram e a diferença é justamente essa porque o Michael fez vinte ponto cinco na terceira parcial e o Danilo Lewis fez vinte ponto um o Michael já passa completando a volta o Danilo Lewis vai passar só agora décima terceira volta completada a diferença se mantém ali na casa dois sete ponto três aumentou zero ponto sete a diferença na última parcial porque o Michael deu uma acelerada e o Danilo Lewis ficou um pouco pra trás daqui a pouco aqui na pista de Jacarepaguá vem os carros do campeonato brasileiro do Spider Race olha o Doca brigando de novo o Doca pra tentar assumir ali a segunda posição com o Danilo Lewis dessa vez tá por dentro o Doca dessa vez tá na frente o Doca dessa vez a curva é pro Doca e o Doca reassume a segunda posição segunda posição pro Doca foto de número 90 mas aí ele abriu demais na curva hein Doca vem por dentro o Danilo Lewis não tem espaço pra fazer a ultrapassagem o Doca fez o melhor traçado esse pelotão segundo terceiro quarto quinto e sexto colocado tem briga sensacional ali por posições eles já completam mais uma volta faltando três voltas pro final da prova aqui em Jacarepaguá três voltas eu tenho a prova que falta pra fechar o Elf Superbike o Doca vem fechando o seu traçado o Danilo Lewis vem acelerando na sua cola grudadinhos passando na frente da torcida aqui de Jacarepaguá olha o cachorrão também tentando fechando antes lá pra pegar a curva não ganha a posição não o cachorrão mas o Danilo Lewis ganha no final da reta o Danilo Lewis pôs pra frente do Doca de novo Danilo Lewis é o segundo colocado que briga desses dois hein que disputa sensacional que a galera confere no superbike.com.br e o Doca ficou pra trás porque o cachorrão também já passa já passou o cachorrão já é o terceiro colocado o Doca cai pra quarto o Danilo Andri que vem logo atrás é o quinto colocado tá aí na tela no superbike.com.br faltando duas voltas porque o líder já passou aqui completou a décima quinta vem Maiko Teixeira aí o líder pra galera na arquibancada moto de número 36 é a Honda CBR 1000 RR do Maiko Teixeira tá lá fazendo a curva no final da reta da arquibancada vem tranquilo Maiko Teixeira Danilo Lewis passou na segunda posição o cachorrão em terceiro e o Doca passou em quarto ficamos de olho aí no rendimento do Doca que tem na sua cola o Danilo Andri e o Bruno Corano voltas por posições no superbike.com.br e você já deu sua tweetada hoje então manda aí arroba superbikebrasil manda o seu recado pra gente aí última volta pro líder da prova Maiko Teixeira última volta pra Maiko Teixeira já vai passando lá o líder da prova vem pra última volta o Maiko Teixeira já passa ali na primeira parcial da cronometragem com 21.8 é só trazer a moto na manha na tranquilidade o Maiko Teixeira pra faturar vitória aqui no Elf Superbike aí inteiro do seu vídeo o Maiko Teixeira ronda de número 36 vem acelerando vem tranquilo o Maiko Teixeira passou por muita gente se bem que ele deu uma tirada de mão sensacional nessa última volta porque a diferença que era de 7.5 cai pra 4.6 em relação ao Danilo Lewis tudo no controle tudo pra ficar tranquilo o Maiko Teixeira pra vencer a prova aí vem Maiko Teixeira pra fazer a curva da vitória pra receber a bandeirada Maiko Teixeira pra festa da equipe ronda comemora Maiko Teixeira fatura a vitória da etapa do Rio de Janeiro e coloca fundo no campeonato do Elf Superbike segunda vitória do Maiko Teixeira na temporada ele tem duas vitórias a partir de agora duas vitórias também para o Danilo Andrick olha aí a festa do Maiko Teixeira na frente da galera aqui de Jacarepaguá pode comemorar Maiko tá aí a festa do campeão a galera que gostou bate palma na arquibancada valeu galera do Rio de Janeiro tá aí Maiko Teixeira o vencedor da prova moto 36 Danilo Lewis chega em segundo o Cachorrão é o terceiro toca em quarto Danilo Andrick em quinto Diego Pretel na sexta posição Bruno Corano em sétimo Diego Faustino em oitavo Wesley Gutierrez em nono Rodrigo Benedites em décimo Helder Chad em décimo primeiro o Matheus Piva chega na décima segunda posição em décimo terceiro a moto 87 do Alberto Braga décima quarta posição pro Nicky Atauro décima quinta posição pro Marcelo Cortes décimo sexto lugar pro Jaime Cristóbal décima sétima posição completando agora aqui a moto de número 3 do Luiz Carvalho décima oitava posição pro Massaul Nishimoto a décima nona posição fica com a moto de número 95 tá aí a festa pra galera da arquibancada daqui a pouquinho tem a festa do pódio aqui em Jacarepaguá a festa do Elf Superbike quinto colocado Danilo Andrick recebe aí o seu troféu o seu prêmio da Inési quarto colocado pra receber o prêmio Danilo Lewis ah não é o Doca tô no contrário aqui viu Doca quarto colocado é o Doca tá aí recebendo o seu prêmio pra festa da galera terceira posição é do Cachorrão que já tá ali com seu capacete AGV de prêmio parabéns Cachorrão fatura mais um troféu segunda posição agora sim Danilo Lewis segundo colocado na prova deste domingo aqui no Rio de Janeiro é o segundo colocado Danilo Lewis e o troféu agora pro campeão da etapa de Jacarepaguá Michael Teixeira vamos lá pilotos troféus ao alto tá aí a pose pros fotógrafos tá com sede né Danilo Andrique vamos lá festa do champanhe tá liberado pra galera da categoria pro do Elf Superbike é isso aí Michael tchau 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 tchau